E faltou combustível em algumas regiões de São Paulo durante o feriadão de Páscoa. E tem um detalhe nessa história. No decorrer de semana, a coisa pode piorar. É isso mesmo com a disparada do preço do etanol, que subiu mais de 30% nos postos de combustível desde o início do ano. Os motoristas migraram em massa para a gasolina, provocando então a escassez do produto. Faltou combustível em alguns postos do interior de São Paulo durante os feriados. E a Petrobras e os usineiros chegaram a importar gasolina e etanol. A situação é resultado da queda da produção de etanol, provocada pela entre safra da cana e pela alta do preço do açúcar. Mas reflete também um problema estrutural do Brasil. Com o aumento da frota de veículos e o crescimento da economia, e sem investimentos compatíveis na produção de gasolina, diesel e etanol, o país começa a viver um apagão de combustíveis. No decorrer da semana, a situação deverá se agravar. Agora, a realidade é que a gente percebe que o país cresce de uma forma assustadora e não tem estrutura para esse crescimento. Agora, os governantes precisam ter a devida coragem de dizer o seguinte, olha, temos que ter a sabedoria de dar um break no nosso crescimento. Ninguém gosta de imperar o crescimento de ninguém. A gente percebe que nós não temos estrutura para isso, tá certo? Agora, a oposição nesse país é lamentável, né? Então, ele sempre tenta jogar a responsabilidade em cima do governo. Quer dizer, não se pode nem ter governo competente, porque o país não está preparado para crescer em níveis com velocidade que nós estamos observando crescendo. E está na hora de se enfrentar a certos conglomerados econômicos, porque é uma questão natural. Esses recursos não são renováveis. O petróleo não é um recurso renovável. Então, está na hora da gente começar a discutir seriamente, de fato, enfrentando quem tiver que ser enfrentado, para discutir combustíveis renováveis, fontes limpas, fontes renováveis, não apenas o etanol, mas outras fontes que já se comprovaram cientificamente ser possível de ser explorada e realmente, quem sabe, até trazer a indústria e adotar uma nova prática. É, porque quando eu ouço, viu, Fernando, as reportagens de televisão, eu fico um pouco irritado, porque até parece que no Brasil, só o rico tem em vez, tá certo, não? Que o sujeito, que ele nunca andou de avião. Agora, quando ele melhorou um pouco de vida, que ele tem a possibilidade de ir para o exterior ou viajar para os estados brasileiros e não ficar horas e horas no ônibus, ele põe de avião, então o pessoal reclama. Aqueles que sempre viajaram de avião, falam assim, esses farofeiros agora vêm e tomam conta de tudo. Como só se eles fossem, e a televisão parece que a elite, né? Ajuda, né? E foca por esse lado também. Você percebe? Como se fosse o governo que fosse incompetente. Tá certo? Agora o governo vai tentar, logicamente, o crescimento do setor paulatinamente. Porque não dá para você simplesmente pegar um aeroporto, né? E da noite para o dia duplicar a capacidade de operação de um aeroporto. Não é por aí, né? É, precisa agir e agir rápido, né? O crescimento tá aí, as pessoas estão consumindo, tendo novas oportunidades de consumo que não tinham antes, mas o país tem que acompanhar esse crescimento, porque senão compromete, inclusive, a própria continuidade desse crescimento. É, porque eu tô dizendo a você, mas só que, pra você construir ou ampliar um aeroporto, não é da noite pro dia, né? Aliás, requer uma série de planejamento, inclusive, numa cidade como São Paulo, como é que vai se ampliar aeroportos que já estão sufocados dentro das cidades. Então, são questões bastante complexas que requer um tempo e uma paciência. É, porque aquela elitinha nojenta brasileira, que a gente conhece muito bem, tá certo? Então, acha que ninguém tem o direito de poder fazer aquilo que ele fazia antes, que era a reserva de domínio. Era só ele que tinha as oportunidades, né? Daquele jeito tava bom. Tá bom.